E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque hoje o meu Uno aqui, rapaziada, vai representar. Mano, ultimamente eu tenho gravado muito aqui com a Porsche Panameira, né? Tenho gravado muitas coisas a respeito da casa e não tenho gravado muito com o Uno. E mano, o Uno tá se preparando aqui porque o bicho vai pegar aqui pro lado dele, rapaziada. Cês sabem que esse uneiro aqui, bichão, é brabo, né? De som aqui atrás, ó, tem muito som. Vou mostrar já já que eu vou abrir aqui. Porque hoje, mano, tem um carro vindo aqui em casa desafiar o Uno, mano. E é o Miguel com o seu Celta, mano. Esse Celta tá chavoso. Mano, olha o carro do Miguel, rapaziada. É clima de Natal. Quanto tá as luzes. Não, foi mal, não tô zoando, não. É porque tudo tão coloridinho. Tudo colorido. Miguel, mano. Daquele jeito. Cê tunou o Celta, hein, velho. Tô tunada boa, né, velho. Caraca, eu vou mostrar aqui pra galera em detalhe, mas aí, cê tunou o Celta e veio aqui desafiar o meu Uno. Desafiar esse Uno aí, né, mano? Como você tem audácia, Miguel? Rapaz, eu falava pra você, eu tô falando desafiando assim, mas é meio que uma brincadeirinha. Porque é som totalmente diferente. Então, dá um medinho. Rapaziada, o Uno, mano, tem som. Vou abrir ali pra vocês verem. Mas o carro do Miguel aqui não tá brincando em serviço. Porque olha tanto de alto-falante, mano. O louco, Miguel. Isso aqui tá massa, hein, mano. Cabuloso, né, tio? Nossa, ficou louco, mano. Eu falei das luzes e tal, na tal, falei brincando, mas ficou louco, mano. Tá, tá ligado. Ficou louco. Olha aqui atrás, mano. E o Celtinha tá chavoso, né? Bancão, pá. Bancão de novo. Vamos puxar aqui. Aí, ó. É o Máscara? É o Máscara, tio. Caramba, o negócio tá tudo brilhando, colorido, mano. Fica muito legal. Isso aqui é o quê? É plástico? Acrílico, né? Acrílico. Acrílico. O carro, ele é feito as portas todas em acrílico. Os porta-modo, tampão. Caramba, galera. Até o negócio pra segurar a porta de acrílico, pra você ter uma ideia. Oxe, pra que serve isso aqui? Porque a porta fica muito pesada, dependendo do terreno que a gente tá, a porta não consegue ficar aberta. Ah. Tipo, trava aqui, tá ligado? Ah, é uma gambi... É uma gambi de luxo. De luxo, isso, né? Vamos ver se não consegue abrir o cabelo. Só isso aqui valeu uns 200 reais, só esse pedacinho. Mão menos, viu? Pior que é quase isso mesmo. É, então. Pior que é quase isso. Ó, eu tô com um problema ali porque o som... Problema técnico? Agora, Miguel. A engenhoca aqui... Nossa, Miguel, o que que é isso? Nem a NASA faz isso. Aí... Tô louco, ó. Aí, ó. Ó, aqui eu tenho dois alto-falantes emborrachados de 12, de 600 RMS. 600 RMS? 600 RMS. E aqui eu tenho mais dois. Então tem quatro alto-falantes de 12 e de 600 RMS. Ó, vai dar uma... É, rapaziada. Ele tá desafiando aqui. Só que, assim... É... Eu não faço ideia. Tipo... Você vai dar conta aí do Uno, né? Se o Uno vai dar conta. Se o Uno vai dar conta. Só que, assim... Ou se o seu Celta vai dar conta. Então, eu acho que não sei não, velho. Porque é um som totalmente diferente, né? O seu Celta eu acho que... Não sei não, hein, mano? Então, é que o seu som é mais de competição. Eu acho que na hora que você abriu aqui atrás eu fiquei mais seguro. Ficou mais seguro? É, porque, tipo... Mas eu vou te falar uma coisa. Meu som não é pra tocar de porta-mala aberto. Eu vou com porta-mala fechado pra vocês. Sério? Sério. Mas, tipo assim, dentro dele dá muita... A cara do rapaz. Ó, nós temos um jurado aqui desse desafio que o Miguel vem fazer. Você já... Ele já ergueu o som no máximo que dá pra erguer ali dentro com você, no carro? Já. E você tremeu? Treme. Dá pra ficar no carro? Treme. Fica surdo. Fica surdo? Fica surdo. Vou mostrar o que você tá desafiando, meu amigo. Vamos ver o que tem aí pra nós, velho. Vou mostrar pra ele o que ele tá desafiando, ó. Primeiro de tudo, o Nera, mano, ele, né? Ele é Transformers, ó. Ele se mexe. É, mano. Isso aí é só o começo, ó. Olha. Tudo que ficou, né? Não, mas o negócio é o seguinte, né? Não é disputa de rebaixado hoje. Vamos ver o negócio do som, né? Isso aqui eu mostrei porque o Uno, ele... É o Transformers. Ele é intimidador, né? Então, tipo, você vê e ele desafiou. E eu pensei, eu falei, mano, esse Uno aqui, velho, ele bota respeito. Eu vou abrir ali atrás agora pra mostrar. Vamos ver. Cara, eu tô curioso. Ó, aqui, ó, tem terra pra caramba no vidro. E aqui atrás, ó, tá os módulos. Os módulos, tudo, ó, suspensão. Se faltar energia, eu puxo essa tomada aqui, ó, pra dar mais carga. Top demais. O lugar é briguento. Ó, as baterias. Tem duas baterias na zona, pai. Duas baterias. Tem 79 quilos. Só de bateria ali, eu acho. 79 quilos. Tem uns 200 quilos de bateria ali, viu? Tem. Vamos pra parte mais importante. Vamos, vamos o que interessa. Aqui, ó, que é ali atrás, mano, do som. Vamos ver como que tá aqui. Eu não sei nem se tá funcionando ainda, hein? Faz tanto tempo. Mas é esse sonho que você tá desafiando. Vixe Maria, logo em quatro mil. Já tivemos o desafio uma vez do Rafa, caçaveiro dele. O Rafa tomou piaba. Passou mal, Rafa? Não tinha voz, amigo. Eu tenho a minha desculpa. Tem só desculpa? Minha falta voz. Até hoje. Irmão, eu vou falar pra você. Acho que eu vou tomar um pau disso aqui, velho. Aí, rapaziada. Bom, o negócio é o seguinte, mano. Você veio me desafiar. Vamos fazer assim? Você falou... Aqui, não vou conseguir me erguer tudo no último. Então, tipo assim, você me falou que dentro do seu carro treme tudo. Treme tudo. Que chega, desmaia. Você falou que desmaia? Fica surdo. Fica muito. Não, mas fica muito surdo. Se eu tivesse cabelo com a mulher, dá pra fazer uns trecos lá. É cabuloso, né? O Rafa tá querendo uma peruca, mano. Tá querendo... Esse Rafa tá esquisito. O Rafa, eu vou te arrumar uma peruca pra nós fazer o teste. Ele tá esquisito ultimamente. O teste saiu fora, mano. O que tá acontecendo? Ó, fazer o seguinte. Fazer o seguinte. Vamos entrar ali dentro do seu cérebro. Você toca cinco segundos só pra gente ver. E depois vai ser minha vez. Aí a gente vai decidindo, rapaziada. Se nós vai pra um outro local. Porque, ó... Nesse horário aqui que nós estamos gravando, é bem mais legal, né? Que, tipo... Que dá um contraste, né? Dá um contraste. Dá um contraste. Ó, não, pera. Eu vou entrar aí dentro com você. Você vai entrar aí dentro? Vou entrar aí dentro. Vou abrir aqui. Abre aqui, ó, Miguel. Pode abrir? Vamos puxar. Oxi. Abre o vidro aqui. Rapaz do céu, o bagulho aqui, ó. Já enroscou ali. Agora pior. Eu vou pra uma janela, Miguel. Vai pela janela. Não, faz assim, ó. Faz assim. Licença aí. Levanta aí um pouquinho. Levanta aí, levanta aí. Ó, eu vou entrar aqui, ó. Vou entrar por aqui, ó. Aí, ó. Enquanto isso, nosso super assistente aqui, ó. O que aconteceu com essa coisa aqui? Nossa, eu vou te falar, Rafael. Caramba, mano. Esse céu tá seu, tá tuninho, hein, meu irmão? Tá tuninho, o bagulho tá tuninho. Ó, vamos pôr uma música aqui? Não, fazer o seguinte. Fecha aí a porta. Fecha os vidros. Nossa, que triste, mano. Eu quero que... Você vê, ó? Eu quero no modo raiz, velho. Cadê a chave, Rafa? Valeu. Obrigado, Rafael. Ó, eu vou merguer aqui, ó. Tchau, Rafa. Colado aqui nos atos falantes, né? Colado, já. Rapaziada. Gigi Deivão, salve. Aí, Gigi, parou, 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 parou tudo aí. Parou tudo aí, parou tudo aí. Isso aí. Miguel. O que você achou? Nossa, Miguel, o bagulho é grave e forte mesmo, hein, mano? É forte, né? Nossa, forte, hein, mano? Por dentro, também tem que abrir por fora. Mano, eu achei que assim, se tivesse de cabelo, de peruca, talvez o negócio pegaria e... Chacoalharia, né? É. E agora que abriu a porta aqui? Agora abriu a porta, você acredita? Pô, Rafa, agora você conseguiu? Olha o peso da porta. Mano, quantos quilos você acha que tá pesando a sua porta, meu amigo? Mano, deve tá pesando uns 60, 70 quilos. Tudo isso? Ou mais, velho. Muito alto-falante, né, mano? Mano, tem 12 alto-falantes em cada porta de médio. Representou, hein, Miguel? Dá só, hein? Representou, hein? Diferente. Ó, agora, mano, essa é sua vez de entrar dentro do Uno comigo. Agora você vai ver o Uno, né? Agora, quero ver. Vamos ver, tipo, o que você tem a dizer, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, rapaziada, vamos lá. Está personalizado o capu dele, que acontece. Que triste, mano, sério. Rapaziada, preciso de gente levar o Uno pra dar um talento, mas tipo, aquele talento mesmo, assim, sabe? 100%. Ó, vamos entrar aqui, ó. Ó, o Uno já, você tá vendo, né? Já é mais humildade, tipo, não tem luz nenhuma. Ali, rapaziada, ó. E, mano, vou ser sincero contigo aqui, não lembro nem como que ligava mais o som do meu carro. Temos esse rádio aqui, que é estranho. Vou no Bluetooth, vou no Bluetooth, clicar no Bluetooth, já liga tudo ali, ó. Os parafernados todos. Ficou parecendo uma boate azul. Boate ali. Da luz azul, né? Agora chegou o meu momento, entendeu? Principalmente de brilhar. Vamos ver como que tá. Só acompanha aí também. Pausado ali o trem, rapaziada, ó. E, fazer o seguinte, vou dar um play aqui. Vamos ver, vamos ver. Até o Ponteiro tá assim, ó. Fazendo assim. Deixa eu arrumar treta com a vizinha, olha lá. Ixi, viado. Deu ruim. Desliga as luz do céu, tá aliviado. Não é nem ter mexido naquilo. Mano, esse vizinho já tá perseguindo faz tempo. Pelo amor de Deus. Miguel, o negócio é o seguinte. Mas tem que ir pra outro lugar, outro dia. Não, os incomodados que se mudem, Miguel. Ah, pô. É nada. Se mudem, se mudem. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Vai ser o seguinte. O que você achou? Você achou que o seu... Eu achei da hora. O vizinho gostou muito. É, então. Mas esquece, esquece eles. Você acha que dá chão aí, tipo, essa disputa ou não? Mano, eu posso tentar. É. Eu posso tentar. Agora, se caso eu não conseguir, aí eu tenho minha carta na manga. Qual que é a carta na manga? Aí eu ligo o meu Celta e a Saavedra com o Rafa junto. Aí fica pesado, hein? Aí você tem coragem. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Eu notei uma coisa. Uma coisa. Eu acho que pro lado de dentro do carro, acho que o Celta vai bem em cima. É. Porque eu senti ali, rapaziada, que a música dele, tipo, bate de um jeito, bate de um jeito, assim, tipo, bem forte, mano. Sabe? Bem firme mesmo. Porque tem aquele monte de alto-falante, ó. Então, tipo, bate bem no ouvido mesmo. Já o do Uno tá lá atrás. Vocês viram. Então, eu acho que pra dentro do carro, o Celtinha pode vencer. Vamos fazer o seguinte. Vamos marcar esse duelo de som? Vamos? Que dia? Deixa eu ver aqui. Ó. Pode ser agora. 26? 26 mesmo? Dia 27. Dia 27? Hoje é dia 27. Pode ser no próximo, amanhã, depois? O que você acha? Por mim, tanto faz. Por mim, pode ser hoje, amanhã, depois. Ó. O Rafa vai estar de testemunha aqui, né? Eu vou. Vai se unir a torcida organizada. Ele é do pai, parte de sua torcida organizada. Faz parte da minha... Eu vou chamar... Vou, vou... Você falou que é um... Putz, viado. É, então, essa torcida organizada aí, vai ter que ver, porque eu também tenho que ter a minha, né? Bom, ó. Tem que ter mais gente. O negócio é o seguinte. Desafio aceito. Aceitou o desafio. Beleza? Aceitei. Vai aceitar o meu? Você. Quer colocar a minha saveira do lado também? Você eu engulo depois. Se eu não for engolido pelo Celta do Miguel. Então, né? Beleza? Vamos ver isso aí. Ó, rapaziada. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham desse desafio aqui, ó. Contra o Celta. Tem nome, o Celta, Miguel? Não tem nada ainda não. Vamos dar um nome pro Celta do Miguel, rapaziada. Pérola Negra. Pérola Negra. O Banguela. O que é o nome? O Banguela. O Banguela também. É o Banguela. O Pesadinho. Mascarado. Olha, tem alto detalhe aqui no carro do Miguel. Não consegui mostrar tudo certinho. Aí depois que você vai vendo... Tem até um negócio aqui. É, depois que você vai olhando ao pouco assim, você vai vendo alto detalhe. Tipo ali no cantinho, ó. Mas assim, vamos encerrando então por aqui. Vocês vão ver esse duelo aí. A gente vai fazer um desafio. Vamos achar um lugar assim onde a gente possa ouvir música por mais tempo, né? Sem ser que tá fazendo muito barulho. E vou encerrando por aqui então. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí 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 E aí